Volta, a partir de agora teremos lutas semiprofissionais de Muay Thai Categoria, ela tem 67 quilos Corner vermelho Convidamos o atleta Clayton Marlon Categoria, a partir de agora teremos lutas semiprofissionais de Muay Thai Categoria, a partir de agora teremos lutas semiprofissionais de Muay Thai E atleta Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que essa luta acontece na divisão até 67 quilos. O córner vermelho, o atleta de 24 anos de idade, representando a Academia Ed Júnior Sim, barra Pio Sim. Senhoras e senhores, Cleiton Marno. E o seu adversário do córner azul, o atleta de 23 anos de idade, representando a Academia Team Colossal. Senhoras e senhores, recebam coreano. E o árbitro responsável por esse combate será a Lê Mãozinho. O árbitro quebram o nosso Brasil, o nosso Brasil, o nosso Brasil, o nosso Brasil. Correia! O árbitro quebram o nosso Brasil. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?